Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade inteira Alguém que me deixa dividido Uma disse sou um bom marido A outra disse sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tuas Eu estaria nesse embaraço Vou ter que fazer soma feliz Porque não cabem as nuas nos teus braços Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai ficar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa nos meus sonhos Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Tira-tira-tira